Hoje estamos recebendo a Secretaria de Estado de Assistência Social, a CETASC, aqui no município de Alto Garças para realizar um treinamento específico para a equipe do CRAS e da gestão. Lembrando que isso é uma visita de monitoramento, né? Isso, é uma visita de monitoramento que estão sendo feitas em alguns municípios do estado e elas vieram aqui hoje para dedicar esse dia com a gente, a gente melhorar o nosso atendimento, melhorar o nosso serviço e principalmente essa capacitação permanente, esse estudo permanente da equipe que atua diretamente com os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Pode falar para a gente o que é abordado durante esse monitoramento? Então, hoje, já desde cedo, a gente aqui está trabalhando principalmente as ações desenvolvidas dentro do CRAS, o atendimento ao cidadão, como fazer, onde recorrer e estruturar toda essa gestão para que a gente tenha resultados ainda melhores no nosso dia a dia. Hoje nós estamos aqui no município de Alto Garças, pela Secretaria Adjunta de Assistência Social do estado, realizando o monitoramento. O que seria isso, né? O município, ele, de certa forma, realiza o registro de informações de como está a assistência social no município e nós do estado criamos um indicador chamado Índice de Desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social, o IDSUAS, onde a gente identifica aquelas informações e vem fazer uma verificação em loco, identificando quais são as principais dificuldades do município na execução da política de assistência social. E qual é o principal objetivo desse monitoramento? Além de fazer essa correlação, né? Essa verificação em loco daquilo que está registrado e daquilo que está sendo desenvolvido, é junto com o município identificar essas situações, problemas, né? As dificuldades que eles possam estar enfrentando para que possa executar de forma qualitativa a entrega de serviços, programas e benefícios, mas também que o estado ele venha como um ente que vai subsidiar um apoio técnico e se porventura financeiro também para solucionar essas dificuldades encontradas. Após esse encontro de hoje, vocês também seguem acompanhando o que está acontecendo aqui na Secretaria, né? Sim, o monitoramento através dessa visita, ela é uma das etapas. Hoje a gente tem 30 municípios que nós vamos fazer todo esse trabalho de identificação a partir do IDSUAS e eles entram num processo de acompanhamento supervisionado, onde nós vamos acompanhar e identificar melhores estratégias para solucionar essas problemáticas enfrentadas não só por Alto Garças, mas outros municípios também.